O homem que confessou executar um casal de tatuadores foi encontrado morto no presídio de Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. A causa da morte ainda não foi divulgada. Adriano Lopes Prata, de 44 anos, confessou que praticou o crime dentro de um carro de aplicativo para não pagar pela tatuagem. O motorista também foi atingido, mas não corre risco.